Bom dia rapaziada, mais um vídeo aí se iniciando aí, queria falar que ontem meu dia foi do cacete, velho, foi foda, fiquei lá na casa dos parceiros lá, mano, eu colhi, uma hora eu acho que agora, meu cabelo tá tudo cagado, uma vida aqui comigo, ai viu, linda, e vou comer agora, alguma coisa que, sei lá, que tiver, não come, isso, mais um vídeo aí, deixa o like, é nóis. Rapaziada, esse é o segredo aqui, ó, pra ficar forte, ó, esse é o segredo, esse aqui é muito bom, bora comer. E aí rapa, então mano, é, tô indo aqui na, pra academia agora, bateu um treino, mano, não sei se eu vou conseguir gravar muito pra vocês, Nossa, meu antigo gato, velho, filha da mãe, pra falar outra coisa, vai que arrombar, caralho, então, é, eu tô indo agora pra academia, como tinha falado, mano, só que eu não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês, por quê? Porque eu não tenho tripé ainda, e o tripé nessa hora me ajudaria muito, Me ajudaria muito, porque, ele ia ficar parado, tal, eu ia conseguir gravar um, pelo menos algumas coisas, o treino, e eu tô com a minha mão, mano, ó, minha mão, velho, Cansa com a minha mão, tá ligado, então se eu ficar me importando em gravar, eu não vou conseguir fazer um treino direito, Mas eu prometo que eu vou tentar gravar, mano, eu prometo, eu vou tentar fazer o possível, nossa, tô cansado já, pra gravar, tá ligado? É, e, e, e é isso, mano, comi aquele nestonzinho brabo, pra dar uma, um tchan na barriga, né, e, tô indo pra academia agora, Parco, três vezes já falei isso, poxa, falei três vezes é a mesma coisa, e, mano, é, tô cansado já, velho, cê é louco, cê é louco, e, deixa eu falar um bagulho pra vocês, Não, eu, 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 eu acho que é assim, meus planos, é sair vídeo todo dia às 11 horas, entendeu, esse é meu plano, Todo, todo dia às 11 horas sai vídeo, todo dia às 11 horas sai vídeo, todo dia às 11 horas sai vídeo, Mas, mano, tá muito difícil, velho, tá muito correria, porque, assim, eu tô editando meus vídeos, pelo celular, e depois eu passo pro PC, Porque, eu edito pelo celular, mas pelo, pelo celular eu corto, só os vídeos, entendeu, eu corto as coisas que eu não quero, corto os bagulho, E, assim, mano, é, é, assim, parece que fica mais fácil, mas não, o PC demora demais, mano, entendeu, aí, tá, aí que acontece, beleza, eu consigo postar, consigo, é, fazer o vídeo ficar bom e tal, A hora que eu vou postar, a hora que eu vou postar, o bagulho fica cagado, velho, não fica em, tipo, não fica em 740p, 120p, sabe, Aí não dá pra assistir direito, eu não gosto, velho, eu gosto de fazer um bagulho da hora, por isso que às vezes dá essa correria de, E eu falava, vai sair vídeo tal hora, e acaba demorando mais, tá ligado, que é foda, mano, é foda, eu, 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 eu não pensava que era tão correria assim, Mas eu tô gostando, tá ligado, tô achando da hora, e é isso, vergonha da porra ali, o moleque ficou olhando, mas é isso, rapaziada, Vou partir aqui, se eu conseguir gravar pra vocês. There's so many ways to love ya, maybe I can break you down, there's so many ways to love ya, got me like, oh my god, I'm so in love, I found you finally, you may. Cabelinho disfarçado, nos trajes enjoado, ouvindo um samba, no jaguar blindado, a novinha cenando pro carro, Terena carona em trocado, seu quarto acionei multimídia pesado, pedi pra ela aumentar o som, Ela chamou no modo atrevida, deu uma risadinha e me chamou de vida, sabe quando o nosso santo se tromba, Noi bebe, noi foda. Isso aqui é, backflick, backflick, é isso aí, a gente fez um turninho de costas ali agora também, bora. E, rapa, mano, acabei de sair aqui da academia, velho, não consegui gravar, mano, não dá pra gravar, É, tá ligado? Mas, prometo que vai ficar melhor esse negócio aí, tipo, de quando vier na academia e tal, gravar. É, agora eu tô indo pra casa, uma chuva do cacete, pra vocês verem. Foda do caralho. Agora eu tô com vontade daquilo ali, hein. Foda, né, você sabe da academia, já fica com vontade de comer besteira, mano. Fazer o quê? Eu sou assim mesmo, velho. Tô indo pra casa, cansado pra caralho. E... E... E é isso, mano. Chegar em casa agora, comer alguma coisa. E... Vou juntar uns vídeos. Um vídeo aí que eu fiz, tipo, quase um outro lado. Aí eu vou tirar esses vídeos e eu posto tudo. Fechou? Vamos lá, zapa. Chegar em casa eu vou... Não mais. E aí, gente, aqui. Assistindo o jogo aqui da... Inglaterra. Inglaterra, Colômbia 1x0, Inglaterra. Aí, mano... Os caras ficam bravos, né, velho? Quando eu comecei a perder. Acho que tem que manter a calma, mano. Sei lá se eu tô falando bosta, mas... Né, mãe? Fala aí, salve pro vídeo. Oi. Bem. Salve. Salve. Então... É... É... Claro, né, tem que ter, assim, um pouco... Um pouco de desespero, mas, mano... Fazer as coisas com calma. Tem 17... Não, tem... Foram 17 minutos. Tem mais alguns minutos aí dos caras. Mano... Sei lá, velho. O jogo tá emocionante? Muito. Fala aí, Lala. Fala, Lala. O jogo tá emocionante? Sim. O que tu tá achando desse jogo? Eu não gosto do jogo, não. Tá com vergonha? Não. Tá sim. Paralá, se você falar pro meu canal, ó... Poxa, eu falei pro canal, não tem vergonha. Então fala aí o oi pro pessoal do meu canal. O que é que eu faço? Oi? Oi, só. Qual que é o seu canal? Fala pra eles. A gente vê pra eles. Fala pra eles se inscrever lá. Pode ajudar. O que é que tem? Qual que é o conteúdo do seu canal? É... Eu vou fazer com o meu canal agora sobre rotina da noite e da manhã. Rotina o quê? Rotina da noite e da manhã, ué. E rotina da noite e da manhã. É? Tem. Então tá bom, manda um beijo pra eles. Isso aí. Se inscreve lá, rapaziada, pra ajudar ela também. Beleza? É isso. O vulgo aqui tá do cacete, véi. Bom, rapaziada, esse foi o meu dia de hoje. É... Eu fui pra academia, acordei, fiquei em casa, né? Na verdade, acordei, fiquei em casa aqui. Depois que eu fiquei em casa, eu... Vou cender a lista aqui, peraí. Depois que eu fiquei em casa aqui, né, pá? Eu me troquei. Fui pra academia. Agora tá chovendo um pouco. Fui pra academia, é... Opa! Depois... Ô, caralho! Depois eu... Voltei pra casa. Assisti o jogo, né? E... Acabou o meu dia. Tá de noite, ó. Beleza, rapaziada? Tudo que eu puder gravar aqui, vou gravar o meu dia pra vocês. Tudo que eu fazia, eu vou gravar. O que eu conseguia, eu vou gravar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, mano. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, mano. Se inscreve aí, mano. É... Vou voltar a repetir minhas redes sociais, é... ArrobaLucasBaeço. O Instagram... Face é Lucas Baeço. E... É isso. Eu vou editar o videozinho agora pra vocês. Beleza? Mano, brigadão aí pra quem assistiu. Até o final é nóis. E eu vou tentar pegar uma... Uma maninha... Uma maninha não, né? Vou pegar... Tipo... Tentar postar o vídeo pra vocês todo dia a 11 horas da manhã. Se vocês acharem que tá muito cedo... Vocês me falam aí lá no Instagram... Ou no WhatsApp, quem me tem aí. No Face, vocês me chamam lá. Ou no comentário mesmo, mano. Deixa aí no comentário. Não, 11 horas é muito cedo, mano. Posso ir mais tarde que não sei o que. Eu não vou conseguir assistir. Que aí eu... Dependendo do horário, eu vejo um horário aqui de média pra vocês assim. E posto, beleza? Mas é isso aí, rapaziada. Obrigadão por quem assistiu aí. Vou editar o videozinho pra vocês, ó. Pra vocês verem. Acabou o dia já. Não fiz nada. E é isso. Valeu, rapa. Tamo junto. Tchau, tchau.